E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão Brutalidade. Bom, a fábrica bruta de Chicago ficou pronta. Opa, merger. Bankshot comprou a BV. British take control. Nossa, tomou controle da Palestina, dos Otomanos. Tomou controle do Iraque e dos Otomanos. Por isso que a Turquia hoje quer tudo de volta, né? Filha da puta. Bom, 65 milhões em cash na mão. Vamos ver as nossas vendas aqui. Rizão Motors LSA1. Tá vendendo demais esse carro. Bom, vamos ver aqui. Chicago. 13 linhas do SmartPH-NA. Tá bom. SmartPH-NA. Vendeu 2.363. A gente fabricou 2.879. Aonde foi que a gente fabricou 2.879? Chicago. Fabricou 1.164. Então eu preciso ir no lugar onde tá fabricando esse SmartPH-NA também e cancelar essa... Ah, aqui ó. 14 linhas na Filadélfia. Fazendo 1.715. E duas linhas do Coupé aqui. Tá, vamos anotar isso aqui que eu já esqueci. Ah, esqueci essa porra já. Tá, vamos pegar meus papel. O SmartPH-NA é 2.363. Beleza. Então são 2.363 carros. A gente tá produzindo 2.363. Estamos produzindo acima. Vamos produzir 2.400 carros. Então, vamos lá. De preferência, num único lugar. É... Sidney não. Bom, ó. Chicago. Mil. Deixa eu botar essas 5 linhas aqui. Não consigo ainda produzir. Um. Detroit. Turing. Tá matando um pouco do carro aqui, né? Mas tá produzindo um carro pra caramba. Bom, o SmartPH... Talvez a gente consiga fazer isso. Tá... A gente tá falando aqui de... 2.400 carros, ó. Olha, ó. Perte bem pouquinho, ó. 2.350 carros. Tá ótimo. Vamos perder bem pouquinho. Bem pouquinho. Quando a gente aumentar a produção novamente da fábrica... Porque essa fábrica aqui, ela tá... Vamos falar assim... Destinada a vender... SmartPH. Chicago. Chicago vende SmartPH. Detroit? Não. Aqui, ó. A gente libera de Filadélfia... Essas linhas aqui. Bom, então sim. Já resolvemos SmartPH. Vamos pegar... O... 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 O nosso cupê... 600 carros... Vamos botar o 2P2... 661 carros. Tá. Então... Vamos lá. Bacana. SmartPH aqui, ó. 300 carros. A gente tá falando de 661. Então... Detroit. Então... Vou tirar... Essa... Peraí. Vamos ver onde mais tá fazendo... O 2P2 lá. Filadélfia. Hum. Tá bom. Beleza. Já sei o que eu vou fazer, então. Hum... Vamos tirar aqui de Detroit. Vai sobrar duas linhas aqui, pro Touring. Daqui a pouco eu volto, pra ver essas duas linhas que estão sobrando. Hum... Filadélfia. Vamos botar... 635 carros. 847. 626 carros. 638. 650 carros. Excelente. 650 carros. Do nosso... 2... Coupé 222 aqui. O Touring. 5.786. Um que a gente tem que atender mais. Full Sedan. 1.665. Então tem que aumentar mais. Full Sedan. Vamos ver aqui. Aonde tá sendo feito o Full Sedan? Full Sedan. Full Sedan. 10 linhas de produção do Full Sedan. Em Nova York. Hum... Fazendo 1.600 carros. 4 linhas do Smart Sedan. Vou tirar essas 4 linhas do Smart Sedan. E vou jogar essas 4 linhas aqui. Full Smart e Full Sedan. Vamos ver se eu consigo empurrar um pouco mais aqui ainda. Antes de denegrir. Aqui. Aí, ó. 2378 do Full Sedan. E a gente tem esse aqui, ó. O LSA1Z aqui. A gente fez 444 carros. Hum... No Rio de Janeiro. Tá. Bem, deixa eu ver aqui. Não. Rio de Janeiro a gente vai tirar. Vamos deixar... Não vai ter essa linha, não. Smart Coupé. Vamos remover aqui. Tá. SA1 LTZ. Ainda tá caminhando. Virginia Austrália também. Touring. Sainte-Louis tá fazendo 1.000 Tourings. Hum... Vamos dar uma olhada no Touring aqui. Touring foi 5.700. A gente fez 8. Sainte-Louis tá com 1.000 Touring aqui. Vamos remover. Essas 12 linhas de produção. E eu acho que eu vou botar... O LSA1 aqui. Hum... Ah, não. 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 709. Aí. LSA1 LTZ 695. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Hum... 505. A gente mandou daqui. Global Demanda. 562 de Global Demanda. Ah, tá. E a gente tinha 444. Tá. Bom. Vamos... Vamos seguir assim. Tem bastante fábrica que tá... Que está parada, né? Então... O Smart Sedan tem muito Smart Sedan sobrando. Ah... Rizel Motors. O TA3 LTZ. Bom. Vamos vir aqui no Rio. Aqui, ó. Rio de Janeiro. Não, São Paulo. Tá com uma linha. É o Rio de Janeiro. Tá. Tá. 3LTZ. Vamos ver. A gente tá com 8 linhas. Não. Com 10 linhas. Então, 3 linhas aqui. 125. Deixa eu ver. Tá bom. 3 linhas a 125 do TA3. Ah... TA1 FS. Rio de Janeiro. TA1 FS. Mais 3 linhas. Aí. Tá bom. Mais 95 carros. Ah... SA1. LT. Rio de Janeiro. 4 linhas. Do SA1. LT. 4 linhas. 200 carros. Vamos ver. SA1 LT. Não. Não vamos queimar o carro, não. Aê. Esse é um LT. Tem o TA2, que também tá sem carro. Vamos ver. Não. São Paulo. TA2. LTZ. 4 linhas de produção. 200 carros. Tá, beleza. Bom. Trampo que a gente fez aqui, hein? E tem fábrica parada. Nossa. Olha isso aqui. 12 milhões em venda. Deixa eu ver se aconteceu alguma merda. Calme. Ah... Tá, tá calmando. Merge. Bom. O que que aconteceu? Que a gente teve... Essa brutalidade toda aqui? Tá, vendemos outros carros, né? Que estavam na linha aqui. Tá. É complicado a gente mexer muito... Deixar muito separado, porque depois fica difícil a gestão. Você viu, né? A salada que é. Você viu que o Smart Sedan tá sem nenhuma linha de produção e vendeu 680 carros. Tudo bem. A gente pode deixar ele sem nenhuma linha de produção, porque de fato tá vendendo. O Smart PH e WW, a gente... Vou descontinuar esse modelo aqui. Os WW eu vou descontinuar. Nosso estoque do SA-LTZ aqui. SA-1-LTZ. Bom, Filadélfia. O P aqui tá queimando um pouco. Vamos botar um pouco mais. Vamos deixar ele no positivo. Aí. Vamos ver o Coupé 2.2 aqui. Ele vendeu tudo? 759. Vendeu e a gente... Vendeu menos. Tá. Vamos botar nela. Filadélfia. Detroit. Duas linhas de produção. Vou botar aqui. Vou botar aqui. 7 mil carros. Vamos ver. A gente tem Baltimore. Não. Opa. 10 linhas disponíveis aí em Filadélfia. Vou botar o SA-1-LT. Vou botar 5 linhas dela. 480 carros. Ainda vai ficar com 5 linhas disponíveis. Mas a gente tá saindo carro novo, né? Vamos ver se já ficou pronta. Cidade no México. Ainda continua com putaria, né? Tá. Olha isso, galera. 12 milhões. Deixa eu dar uma olhada como é que foi a nossa receita. 38 milhões. 38 milhões de receita no mês. Sinceramente, ainda tá... Assim, ridículo. Tá, pessoal? Por que que eu falo que é ridículo? Porque... É... Tem muita coisa pra fazer ainda. A gente tem que expandir muito mais. Muito mais. Muito, 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 muito mais. Vai ser guerra aqui. Calma, tal. Bom, vamos fazer melhor. Vamos olhar os relatórios. Branches. Bom, olha Nova York. Vendeu 3.700 carros, Nova York. Ó, os outros lugares. Tá todo mundo vendendo. Todo mundo tá vendendo carro pra caramba. Bom, veículos vendidos. Compact Car. O Smart Car Best Selling. Ó, isso aqui que é importante pra nós. Esse relatório aqui. Bom, olha só que interessante. É... Compact Car. Quem manda? Rizão Motors. É a Market Leader. É nós, né? Ele não vai falar Smart. Então, somos nós. Com 74% do mercado. O Coupé 2.2. A gente dominou o mercado. Com 54%. Agora, o Crom vem atrás com 10%. Full Sized Sedan. A gente também dominou o mercado. Traz com 22% esse cara. Full Sized Van a gente não faz. Luxury Sedan. A gente tá aí, ó. Com 16%. Esse Bird tá com 14%. O cara tá colado na gente. Micro Car a gente não faz. O Phyton a gente tem 76% do mercado. Esse Gordon Brew com 23%. Ah... Ó, Picape Truck. A gente perdeu o mercado. Quem tá no mercado? Cramer. Mas tá saindo a nossa picapinha Smart aí. Roadster Dark 100%. Roadster 2x2. Sedan. A gente tem 20%. Esse Apesson aqui tem... Uma grana. Bom, a gente não tem Full Sized Van. Unicorn. Bom, a gente podia comprar essa empresa aqui. Vamos ver. Essa Dork. Shooting Brake. A Pesson. A Pesson também é boa. Town Car. Argola. Touring. A gente domina o mercado com 66%. O carro esporte. Shooting Brake. Sedan. Bom, a gente precisa melhorar o sedã. Nosso mercado de sedã não tá muito bom, não. Esse Apesson. Bom, vamos dar uma olhada quanto tá custando esse Apesson aqui. Apesson. Ah, os caras tão valendo 300 milhões. A gente tá valendo 219. Esses caras são maiores que a gente. View Chart. Tem um outro relatório aqui. Reports. Vendas. Cadê? Reco demand. Quarterpart. World Report. Será que é isso? Marketing Effects? Nova York, Great, Fantastic, Great, Average, Below, Average, Abismal, Rádio. Tá. Tá bem. World Report? Hum, não. Vendas. 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 Company. Per vehicle. É. A Pesson. Olha, se a gente for ver, não, viu? Não necessariamente, hein? Vamos ver se a gente consegue receita. Revenu. Isso. Revenu by City. Revenu by vehicle. Nossa, o SmartPH continua destruindo de vender, né? O Smart Full Sedan também. Agora, olha, os outros carros comandam bem menos. Nossa, olha o Smart Touring. 9 milhões em receita. O Rizão Motors, o LSA1 aqui, ó. Esse carro aqui é caríssimo. É 500 milhões de porcento de lucro. Olha, 4 milhões de venda. TA3 também. Os outros vendendo bem menos. Mas vamos voltar aqui. Charts. Não. Sales. Company Sales. Company Sales. É, ó. A Pesson. Os veículos deles são todos novos. E... Ela tá vendendo. Não tá vendendo muito não, viu? A CA, ó. AGS. Vamos ver. Vamos ver essa Dork. A Bird. É, a Bird tem essa Dork aqui. Bom, vou te falar que eu não tô vendo muita vantagem em comprar nenhuma dessas empresas, não. Como é que é? Ah, não dá pra mexer aqui. Bulgot. Chrome. Proteus. A gente tem que, podia dar uma olhada aqui no nosso, novamente no report. Brains. É uma marca que a gente atende e que nós estamos por trás, né? Bom, olha só. Rizão Motors, aqui. Rizão Motors. Por exemplo, o Picape Truck. Essa é a Kramer. Tá. Vamos dar uma olhada nessa Kramer. Essa empresa aqui, Kramer. Kramer. Empresa de Londres. Vamos ver as marcas que a Kramer tem. Essa é a Aaron Johnson. E essa é a Kramer mesmo. Se a gente fosse dar um takeover nela. Eles iam cobrar 90 milhões. A gente poderia comprar essa empresa. Mas. Não, porque a gente já tem presença. Uma empresa que eu quero comprar, por exemplo, é no Japão. Por exemplo, aqui, ó. Tokyo, Japão. Hale. É uma empresa do Japão. Que tá no Japão. Então. Vamos ver se ela tá vendendo alguma coisa. Reports. Não. Sales. Company Sales. Rio. Vem de nada. É. Sinceramente. Eu não sei até onde. Tá valendo pra gente a pena. Comprar essas empresas. Porque a gente tá vendendo bastante. Se você avaliar. O nosso mercado. A gente tá com o mercado todo nosso. Não. Deixa eu ver aqui. É. Human Resources. Research. É. Próximo mês. Smart Pickup Truck Beleza, vamos dar o Yes aqui Bom Olha já como caiu as vendas Ó, tá vendo? 370 mil, caiu muitas vendas esse mês Absurdo, ó Londres vendeu mais que são Que Vendeu muito mais Londres fez 6 milhões e pouco de venda Porque Londres A gente, o que a gente tem que fazer? Como tá vendendo muito em Londres Nós vamos botar na fábrica de Londres O que vende muito em Londres Vendas Smart Car All Coupé Coupé 2.2, a gente vendeu 7 A venda total, mas o nosso carro foi o que vendeu mais Full Sized Sedan Full Sized Van Limousine Micro Car Phyton Pickup Truck Roadster Sedan Quantidade de carro Touring, então é Vamos ver o Touring A gente baixou nossa venda aqui Caiu pra 66% Roadster Pickup Truck Pickup Truck Python É Bom Não tá ruim não O lance é que a nossa receita tava 33 milhões A nossa despesa 33 milhões Por quê? Pagamos uma taxa de 7 milhões Ainda estamos com 4 milhões em construção Research Complete Ok Vamos botar pra rodar A infraestrutura aqui Se tem algum lugar que a gente tem que aumentar as vendas A gente tem que aumentar todas as fábricas Isso Bom, olha só Vamos ver Se a gente der um upgrade aqui 11 milhões 17 Vai pra 17 linhas A gente der um design aqui 30 linhas Custa 26 milhões Dura 3 anos aqui St. Louis Uma boa Vamos fazer St. Louis Vamos ver aqui Factory Upgrade Hum 23 linhas 17 milhões A gente já tá dando um redesign em Chicago Já Bom Eu não lembro desse redesign que nós fizemos em Chicago Vou cancelar esse redesign de Chicago Ah não Acho que não tem como não cancelar Deixa eu ver Não Tudo bem Aqui nós temos uma fábrica Indianápolis não tem fábrica Então A gente pode fazer uma fábrica em Indianápolis 30 milhões E uma fábrica aqui Em Cincinnati Uma boa Mais outra fábrica de 30 milhões Ah, um mês vai ficar pronto Baltimore Filadélfia Filadélfia Redesigning de Filadélfia 26 milhões Beleza Bom, estamos com um bocado E Vamos ver onde a gente tem disponível linha de produção Santo e Luz tem uma linha de produção disponível Vamos botar essa linha aqui No LSA1 aqui Chicago não Detroit não Ah, cinco linhas de produção em Filadélfia Bom, ficou pronto o Smart Picape, né Truck Aí Smart Picape, Truck Beleza Mil, cento e poucos carros Vamos ver se a gente tem alguma Alguma outra linha de produção disponível Para botar ele Não Não tem Então vamos botar só o modelo aqui Smart Picape, Truck Tá bom Bom, vamos olhar Tá sugerindo 1270 Vamos dar um Apply to all 1270 Só para a gente checar O que está rolando Bom, o nosso carro Ele é um 29,29 Não, não é isso O Cadê O que, pô Ai, o que aconteceu 1270 1500 1300 Light wall Tá Beleza 1300 Global aqui Light wall de novo Esse nosso carro Ele é um 2426 Olha a diferença Do ter aqui 29,29 12.000 Por isso que não vende, né Esse aqui 9.000 Também não vende Mas é um carro de luxo Esse carro aqui Nosso Smart Car 1300 Esse Kramer aqui É barato, né Cara Olha isso 22 22 568 O preço do carro Bom Eu vou deixar A 1300 Mesmo Vamos ver se eu pôr na América do Norte Aqui Vai mostrar os outros carros Vai Vamos ver o pick up truck 1300 12.000 12.000 Venhamos 73, hein Tá muito barato esse carro aqui Muito barato 2840 E é um 3331 Dork Quotation Olha isso Ah É um design de 1920 Número 500 carros Olha esse Hey Moama Aqui 2 Carro com design 50 35 A 1089 Até esse nosso Smart Pick up Truck Aqui Não tá tão bom Agora esse Dork Eu acho Que Acho que Vale a pena A gente Nosso carro Tá 1300 Search Complete É o nosso Aqui Bom Vamos Fazer uma outra coisa Antes de mudar tudo Norte América Marketing Jornais Aumenta o preço Dos jornais Billboard Aumenta o preço Da Billboard Magazine Aumenta o preço Da Magazine Esporte Aumenta aqui Vamos Vamos dedicar Um milhão Nossa Um milhão Um milhão De marketing A América do Norte Vamos ver se a gente regaça De vender Europa Europa A gente tá bem fraco Na Europa Aqui não tá tanto Não Aqui não tá tanto não Viu Esporte E eventos Tá aí 500 mil Bom Vamos passar um turno E vamos ver O que que deu Nossa 8 milhões Vamos ver O que que aconteceu Com a nossa picapinha Turing Picape truck Nossa Já tomamos mercado Já Vendeu As 1.166 Unidades É Nossa receita Foi pra 40 milhões Aumentou o marketing Vendeu muito mais Vendeu muito mais Olha nossas vendas Como é que foram Bom A gente tá com 4 mil carros Do Turing Guardado Bom Tá vendendo hein Tá vendendo hein Nossa 86 milhões Em caixa E com uma Despesa Em construção De fábrica De 7 milhões Bom Acho que a gente Podia Já Soltar Vamos Vamos dar uma Olhada aqui Nossos carros Nossas vendas Aqui Bom Os smart São tudo de Bom O que que a gente Podia fazer A gente podia Ó Nós estamos Em mês 7 De 1920 Nós podíamos Desenvolver Uma plataforma Nova Para os smarts Que não tá dando ainda Pra trabalhar no risão Né Na ultramarca Porque Merge Calmo Nenhuma novidade Por enquanto 86 milhões Em caixa Vou guardar Vou guardar Um pouco Desse dinheiro Guardar 43 milhões Com 56 milhões Guardado Tá Uma Cotinha Boa Vamos ver Eu acho que se a gente Comprar Por exemplo Essa Hale Aqui do Japão Ó Volta aqui 112 milhões Em ações É Eu não acho Que tá valendo a pena Não comprar Essas marcas Porque Até a própria Pesson Aqui 310 milhões A Pesson Tá valendo A gente tá valendo 313 A gente já passou Ó Nós já somos A maior empresa Já do mercado Já somos a maior Em tudo O que a gente Pode fazer É comprar Pra consolidar Mas Pra ter o mercado Só nosso E vender mais Ainda Mas A Pesson Por exemplo Seria uma boa Mas por exemplo Beta Romeu Eu não tenho nada Nesse lugar aí Poderia comprar Essa fábrica aí Pra ter fábricas Lá na Na Itália Mas eu acho Que a gente ainda Tá Não estamos Tão saudáveis Ó Porque Fizemos 8 milhões Tá Opa Upgrade de fábrica Baltimore Nossa Vamos ver Como é que Baltimore Ficou Que vive lá Indianapolis Nossa Eu tô bem Cleveland Eu tô bem Interessado Nessa fábrica Gastando uma grana Nela Ó Baltimore Mais 5 linhas De produção A gente tá produzindo 3.100 Smart Cars Smart Car 3.809 Vendemos 3.1997 2.350 Do SmartPH Vendeu 2.350 Do SmartPH Bom Eu sei que eu vou fazer Baltimore Baltimore Aqui Vou pegar o SmartPH Que tá vendendo pra caramba Vou botar 5 linhas Nele Mais 700 Carros SmartPH Vamos ver Vamos ver Quase hein 400 300 e poucos carros Caramba Bicho Fica o tempo todo Tá difícil aqui Mais 300 carros 287 carros Porra Reduzir um pouco mais ainda Vai mais um pouquinho Caralho 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 230 carros Porra 218 204 Vamos ver 190 Não Vai pra 204 carros Vai perder um pouco Mas Tudo bem Na verdade não Tá 177 carros Vamos ver 100 carros Caralho É Não vai Porque Acho que a outra Outra linha É Menos 0.1 Acho que a outra linha Que tá vendendo Smartcar Tá queimando o carro Tá vendo O Smart não O PH Ó Tá vendo aqui Tá queimando um pouco O carro Se eu reduzir um pouco Aqui Ó Ó Aí aqui Vai Ó Vai reduzir Ó Baltimore Aí ó Já deu uma reduzida Boa Já na Na Queimada Do carro Ah Esse aqui Foi o Baltimore Né Vendemos Vendemos 5779 Turing 3493 Smartcar É Cadê Bom A gente tem 7000 Turing Aqui A venda Do Turing Não tá Tão Legal Você vê que O PH 2299 Continua vendendo Vendendo tudo 6600 e pouco 600 710 Tem bastante Estoque Né Você vê que Esse O SA1LT Saiu 138 Bom A gente tem Um pouco De estoque Dos carros Aí Mas Cadê As fábricas Já estão Pra ficar Prontas E Eu acho Que O esquema Agora É Não Vai Nada O esquema Pra nós Aqui É Aumentar Os pontos De venda Na América Do Norte Aumentar Os pontos De venda Na Europa Ter tudo Aqui Depois A gente Começa E se expande Pro resto Porque O O O jogo O que ele faz Ele pega O carro Da região Mais próxima Que tem Então Por exemplo Aqui na América do Sul Tá vendendo O carro Aqui Depois Agora o lance É o seguinte Que eu tô Bem interessado É que Essa fábrica Nossa De Londres Faltam Dez meses Distribution Pick up Truck Aqui Também deu 100 A gente Matou O mercado Matou O mercado De tudo Mano Mas é Pra nossa TA3 LTZ Aqui Já era Acabou Foi pro saco Então O trabalho Dos carros Premium Do Rizão Motors Que não vai dar Pra ter uma Plataforma Única Não vai dar A gente vai ter Que ter Item É item Bom é isso aí Galera Valeu Grande abraço E até mais Vamos lá Diz Hã T hemos Vivid s Ó Head Fo Vivid o Vivid요 Legenda por Sônia Ruberti